Missões. Em 2020, a igreja reforçou o seu propósito de levar a Palavra de Deus a todas as pessoas e em todos os lugares. 109 quilômetros de barco até o município de Barcarina. Aqui a Assembleia de Deus, em parceria com a Sociedade Bíblica do Brasil, proporcionou aos ribeirinhos da Ilha da Mucura um Natal diferente. Além de cestas básicas, brinquedos e materiais escolares, livros bíblicos também foram doados, incentivando o estudo da Palavra de Deus. Do bairro Maracangalha, cerca de 17 voluntários percorreram 200 quilômetros até a zona rural do município de São João de Pirabas para realizar um Natal Solidário. Aqui a Assembleia de Deus foi de porta em porta para ajudar 100 famílias com cestas básicas, roupas e brinquedos. A igreja foi até a Ilha da Bacabeira, no município de Santa Isabel do Pará, uma ação de Natal que doou cestas básicas, beneficiando cerca de 50 famílias carentes. Para manter o distanciamento entre as pessoas, os alimentos foram entregues de dentro das embarcações. Na Ilha do Cajueiro, às margens do rio Maguari, a missão Servindo a Deus nas Ilhas segue desenvolvendo o trabalho evangelístico por meio das células missionárias e também a doação de cestas básicas que beneficiam toda a comunidade. Ainda nesse mês, o Seminário Teológico da Assembleia de Deus e Missões Nacionais Estrangeiras realizaram a Escola de Missões para capacitar pessoas com vocação missionária. Cerca de 100 pessoas participaram do curso e receberam o certificado. Legenda Adriana Zanotto